Olá, tudo bem? Chacrinha da Vinissalde e hoje eu vim apresentar para vocês o kit de antena Sentry 1,50 multiponto, que vai com dois receptores nano box analógico para você. Vai dois receptores nano box, controle, cabo de RCA ali, de áudio e vídeo, as pilhas, kit instalação, os 15 metros de fio, o LNBF multiponto e todo o restante da antena para você. Caso você tenha alguma dúvida a respeito desse kit, entre em contato com o nosso vendedor ali pelas perguntas chats, que ele tirará todas as dúvidas a respeito desse anúncio. Obrigado, tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON